Para mostrar um novo aplicativo para Android, que é o eBood. O eBood. EBood, eBood, eBood. Este aplicativo é um novo para Android. Um aplicativo que você usa o chat. Todos os chats. Vamos entrar no chat do Face. Com o eBood. Eu já estou com o Face salvo. Logar com sua conta favorita. Com o Face. Agora manda colocar a conta do Face. Meu eBood é diagomicrosd. Arroba gmail.com Não podem ver a senha. E esse é o chat. Com o eBood, você vai conversar com milhares de amigos, todas as suas redes sociais, tudo o que vocês quiserem com este aplicativo. É o eBood chat. Todo dia selecionaremos. Todo dia terei o meu canal atualizado para vocês. O canal Tia Music Populares não irá deixar vocês de mão nunca. O canal Tia Music Populares nunca irá deixar vocês de mão. Quem está aí vendo este canal, este vídeo, se inscreva no canal Tia Music Populares. Se inscrevam aí. O canal Tia Music Populares irá garantir a maior tecnologia para vocês. Já tem também vídeos para as crianças, que é o aplicativo do gatinho. Tem vídeos de tecnologia. O canal Tia Music Populares irá mostrar tudo sobre o Android este ano. Tudo sobre o sistema operacional Android da Google. A Google devia melhorar o sistema Android. Eu quero avisar para a Google que o aplicativo Bazar, Ney e Aptoide Stahl está hackeando os aplicativos da Google e baixando sem pagar. É um alerta que eu dou para vocês que estão aí trabalhando na Google. Vamos ver se carregou. Vamos ver se carregou. Vamos ver se a gente vai andar online, a gente vai andar offline. Lá, todo mundo off. Online zero. Vamos sair? Como a gente sai? Vamos sair. Vamos sair. Desconectando o seu pedido. Aproveitem.